Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui na nossa série The Sims 4 Olha, eu não vou nem apresentar o Edu por enquanto, porque o Edu tá triste O Edu tá triste porque vocês não estão clicando no like Você quer ver o Eduzinho feliz? Dá um tapa pra bunda dele Pô, aí foi sacanagem Essa não tá se fez Tô te testando, mano, tô te testando Rapaziada, chega junto, me atralhando o joinha, eu quero ver todo mundo clicando no like 15 mil likes é a nossa meta Ó, os caras tão pedindo The Sims todo dia Pra ter todo dia, 15 mil likes Exatamente, no dia 24 horas pra chegar a 15 mil likes Então já clica nesse like, se chegar a 24 mil, amanhã tem mais um Opa Chegar a 15 mil, amanhã tem mais um Por que 24? Porque 24 horas, acabei de falar, eu confundi 24 horas Será? Não, não, não Vamos lá pro episódio de hoje Então tamo aqui, Edu, de volta na faculdade Eu sei que a galera talvez não Que isso, meu personagem se transportou pra cá Eu sei que talvez a rapaziada não esteja muito assim Curtindo essa rapaz de faculdade Porque mais é porque a gente tem que estudar Sim Entendeu? A curtição, ela é algo que acontece de vez em quando Quando acontece, o mu tenta pegar todo mundo e vira comedor de casado Mano, a hora que o muzinho bebe aqui, mano O cara fica maluco O cara não tem pudor Zero pudor Zero pudor, mano Casada Tem 35 solteira no coração Casada, solteira, homem, mulher Não Trans, que trap, mano Pô, ainda bem que não é o The Sims Pet, né, mano? Mano, o cara O cara Eu não vou falar pra você, hein, velho O cara aperta a braba, mano Quem manda é a 30 Ai, ai Tá, vamos ver O que a gente vai fazer hoje É ver se a gente consegue Talvez organizar Tem como organizar uma festa aqui Será, mano? O pessoal dessa casa É meio, né? Alternativo demais Parece o pessoal da minha faculdade Cara, eu pensei que morar assim Numa parada de fraternidade seria legal e tudo mais Tem a vantagem que tem comida toda hora A gente precisa fazer comida Sim Tá ligado? Mas, Edu Talvez a gente possa se mudar pra cá Aqui é um lugar que dá pra gente morar, ó Será? Só nós dois Ó, nossa ca... Que que é isso? Isso aqui não são os prós, não, velho Eita, nós Como assim, gente invadiu nossa casa? Calma aí O cara invadiram nossa... A gente deixou lá os cara sem... Os cara sem teto invadiram nossa casa, mano Porque a gente tinha investido uma grana gigantesca lá E quando a gente veio pra faculdade Lembra que deu erro lá no jogo, né? O jogo crashou Acho que vocês não viram isso Não, tá no episódio Tá no episódio? Tá Nada de dinheiro, mano Cara, não bota o ferro, velho Edu fez um treino ótimo Dando um exemplo pra seus colegas de time Seguirem Aí Vai tá trincado Agora manda eu ir lá pra aquela casa Pra ver se os nossos móveis estão lá Cara, eu acho que não tem mais como sair pra lá, Edu Nossos móveis estão todos lá dentro, velho Olha isso Só que não é nosso mais Só que não é nosso mais, mano Como assim? Não, tem algo de errado aí Olha lá, ó Tá tudo lá dentro, velho Sim, tá tudo lá dentro Não faz sentido, mano Cara E agora, velho? Roubaram nossa casa e a gente perdeu toda a nossa grana, velho Ficamos pobres Mas a gente tem escritura das coisas Mano, a gente... Pode ser A gente ficou pobre, velho Edu Perdemos a casa Estamos pobres Meu amigo, beleza O que você precisa fazer, Eduzinho? Você tá indo bem? Já fez a lição de casa? Você acabou de começar outra lição? E no futebol você tá indo muito bem Cara, você só não tá conseguindo, Edu Fazer amizade com o pessoal Fazer amizade com o pessoal, mano Cara Mas, ó Mas será que isso não é durante o próprio treino? Não sei, velho Mas, Eduzinho Saudades dela, velho Tá com saudade de quem? Tá com saudade da Pacaioco, mano Pacaioco? Pacaioco ono Ai, caramba, mano Não, não O meu personagem tá com saudade Ou não, né? Ele tá assistindo o meu sozinho Não, mas eu também Será que eu dou mais uma chance, velho? Eu acho que é uma boa, cara Não pode ser preconceituoso, né, velho? Você viveria um amor com uma trepa, velho? Mas, claro Se eu te apresentar a Queen Brini Não, não Aí é o amor da minha vida também, né? Calma Galera, vamos fazer acontecer Vamos fazer acontecer Tá bom Tá indo tudo bem na faculdade Só que você ainda não meteu gol, velho E agora, não Na vida real Na vida real não No futebol, tô falando Na vida real, menos ainda Eu tô falando Eu tô falando no futebol No futebol você não fez gol ainda, tá ligado? Olha lá Opa E eu não falei nada, mano Olha o do muro começa uma hora Putz, eu fiz que sim Eu vou ter que ir pra aula, velho Ai, 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 ai Minha pau Olha lá, o musão já tá vazando, velho Beleza Ela vai achar o ele, né? Vai achar que é um... É um negócio, tipo, ruim, tá ligado? Nossa, e você tá indo fedendo da... Não, não, não é eu não É o cara da frente, olha lá Olha lá, olha o rastro acompanhando Tá maluco? Olha a minha higiene Toma banho cheirosinho, velho Cheirosinho, velho Uma vez na semana tá certo Aí, ó Chegou, Duca, cadê? A paca tá ali Nossa, tá muito triste, velho Que dó, mano Caralho Tá muito triste Ela vai conversar com você Vai desabafar com você, velho Ih, rapaz Ih, rapaz Vocês não estão se dando bem, não, velho Acho que ela acha que a culpa é tua, velho Que a gente... Sei lá, não deu certo Ela como júnior, velho Tá doido de você ir tentando fazer dar certo o negócio, velho Tá, vamos alegrar o dia Tentar quebrar esse... Elogio sincero Ó, chutar uma bola Mano, hoje você tá bonita O bom... Eu olhei a galera nos comentários falando Sobre o que aconteceu A galera comentou bem assim Musão Uma mulher Sem um piu-piu É igual uma vassoura sem cabo Não tem onde pegar É verdade, é verdade, mano Uma... Por exemplo, assim Uma trans pode jogar bola com você Sim Tá ligado? Pode... Não, com a mulher não possa, mas... Não, mas é o... Entendeu? É outra pegada, entendeu? Sim É tipo, é... É brother, tá ligado? E sister ao mesmo tempo Brother e sister, mano E aí, do aí, ó Nossa, ela não tá gostando de jogar bola comigo Não, agora... Agora tão, velho Vocês tão se conhecendo É que tem esse preconceito e tal, tá ligado? É, ela que tá tendo preconceito comigo, mano Então Olha, ela veio vestida igual você, mano Caramba Não, não, não É diferente um pouco, eu acho que a blusa É a mesma, só que a versão feminina, tá ligado? Então ela se vejo como mulher, velho Sim Mas eu tô falando Tá vendo? Essa calça também é calça feminina, velho Sim, eu tô falando É tipo, ela é mulher É mulher, exato, mano É trans Aí fica a minha dúvida É um bagulho que eu não sei Trans é mulher ou é trans? Vamos fazer o seguinte aqui Eu já não sei Quem apoia esse romance Digita um Digita um aí nos comentários Quem não Quem acha que não Digita dois Vamos ver, vamos ver o que a galera acha, tá ligado? Sim O mozão chegou ali, opa, tá sentado Olha, ela tá bem parecida com você, mano Ela gosta muito de você Aí, ó Agora tá aqui Vou até mudar a música Que a música agora aqui É... Mudar a situação pra música romance Boa Duzinho, pode deixar a música aí Tá ligado? Ó Trocando aquela ideia Me desculpe Eu não... Eu não sabia o que pensar Quando eu descobri que você Antes de virar mulher era um homem Sim Eu tive esse... Preconceito Esse preconceito Tá tentando me entender Entendeu? Então Pô, foi mal Eu sei que você tá triste Mas se você quiser A gente pode te dar um abraço A gente pode... Conversar melhor sobre o futuro Cara, vou mandar O quê? Não Caraca Não Vai Cara, nada melhor Do que isso pra acalmar a relação É, eu não sei Nada melhor do que pra acalmar a relação Você que é um homem casado Deve ter mais conhecimento E essa outra aqui, ó Zoe Pastel Pastel Eu gosto de pastel, mano Aceitou Eita Aí tá todo mundo no banheiro Imagina a gritação Não, é na esconde... Eita É isso aí Que ele realmente precisava tomar banho Eita vexiga Aí, ó Caraca Mano Vai melhorar Quer ver? Vai melhorar, Edu Aí, ó, mano Foi, Eduzinho Enquanto isso, Edu Tá no futebol Olha a energia Mano, você tá jogando 30 de fôlego, tá ligado? Muito mal Outro cara saindo do banho chorando, velho Olha lá Também As pessoas sendo felizes O cara saiu do banho Fedendo Nem, rapá Sim, mano Enquanto isso, ó O Musão tá lá mandando ver, velho Mandando ver Como eu já diria Ah, eu também me sentiria meio mal Tá no banho E tem pessoas do meu lado Se divertindo mais do que eu Preciso vir agora Agradeço Ela veio triste e saiu feliz Sim Entendeu? Eduzinho, olha lá, ó Caraca Chegou a neve, mano Nossa, pior que a gente não tem Uma roupa de frio tão Tão Boa pra neve É, pra neve Caramba, aí Obrigado por me deixar peladão No frio Praticando Com fome Mas é que não tem comida, velho Olha lá, ó Entrega de pizza aí, ó É isso, Eduzinho Qual pizza que é? Peperoni Pizza de queijo Milho verde Que tica maçã Bacon canadense Esse aqui é gostoso, hein Ah, caraca Ó, a gente tá passando fome Aqui nada de chegar a essa pizza, Edu Vamos vazar, velho Vamos pra um comer em algum lugar aí, velho Num barzinho, alguma coisa assim, velho O que você acha? Melhor, melhor Ó, O Vagão Caramba Um barzinho aqui, hein Bora Espero que a gente não tenha aula, velho Nem sei Mas só pra gente ir comer, tá ligado? Vamos ver que lugarzinho é esse É tipo um... É um meio que restaurante mesmo aqui, né, velho Olha lá, ó Tá, vamos pedir comida Eu vou querer uma... Batata frita, hein, velho Peixe com chip de batata Aí, ó Fish and chips É isso, é isso Olha, ó Entrou uma novinha que você gosta O cara é o traíra, velho O cara é o traíra, velho O cara não pode ver um homem de cabelo comprido A aula do Edu começa em uma hora, velho Sabe o que esse cara parece? Lembra do pânico que tinha o que cantava lá de uma balsa? Não Ó, a barca Peraí, peraí, peraí Pausa o jogo, pausa o jogo Eu vou colocar isso no vídeo Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Nossa, mano Que legalzinho, mano Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca, velho Moraes Moreira Bravo demais Moraes Moreira Ó, você tem realmente... Você tem aula agora, Du Então a gente vai ter que voltar É, mano A gente sóceu pra comer aí É a primeira vez, né, velho Pelo menos conhecemos o Moraes Moreira, né, velho O famoso Edu tá sentindo frio, velho Também, ó Papinha que eu tô... Que é isso? E o cara curtiu? Sim, velho Aí, ó Fazendo o enginho Ó, a mulher olhando Cara, meu Deus Você tem que ser retardado É brasileiro na neve, velho É brasileiro na neve, velho Nossa Meu Deus, eu vou morrer Você vai morrer Edu vai morrer Meu Deus, Murilo Eu tô morrendo de frio Meu Deus Edu vai morrer Não Caraca, Murilo Todo episódio Você tenta me matar Ou com fogo Ou com... Corre, Du Vai pra dentro Meu Deus, velho Eu não sabia que... Pronto, acho que tá bem Acho que tá bem Caraca, velho Eu pensei que tu ia, velho Eu pensei que tu ia, mano Dessa vez eu pensei que tu ia, velho Seja bem-vindo ao clube de modelos, Edu Tente iniciar uma reunião usando o painel Tô no clube de modelo Eduzinho agora virou modelo, velho Tá doido? O cara tá com o físico como? Trincado Aqui, ó Modelos Aqui, ó Você tá no grupo de modelos Silvana Luna Sofia Sérgio Olha essa Sofia Minha amiga Isso era uma reunião Quer fazer uma reunião com o clube Pra conhecer os caras? É, depois dessa sonequinha aí Bora mesmo Reunir-se em banho do riacho Vamos lá, né? Pô, aí sim Se você quiser eu te apresento o Sérgio, mano Agora todo episódio é isso Agora todo episódio é isso Não pode pegar uma trepe Porque agora Cara, tem uma diferença Você pegar uma trepe E pegar um homem, velho Entendeu? Depende se tá ali Não, já tá É o pós, né? Já tava operado Já tava operado Então Ah, mano Não deu muito certo o bagulho, não A gente veio pro negócio Como assim? Fracassou a reunião, velho Porque a gente veio pro negócio Que é de verão Ó Só que a água tá congelada, ó Também Ih, vai morrer tudo de frio, cara A gente vai matar um montão de gente, velho Caraca, eu nem conheci meus amigos Já vão me matar, velho Aí, aí dentro tá quentinho Aí, ó Ah, tá colocando roupa Aí sim Na verdade, né? Podia todo mundo ficar assim, velho E olá Todo mundo tirando foto Ó, bonita as modelos aqui, hein, velho Nossa, as duas Mó gatinhas, mano Qual que você Que tá interessado aqui, Eduardo? Confesso que eu tenho um fraco por loira, mano Mas essa moreninha Tá gata em mim, amigo Ah, é? Caraca, muito Notas finais do Mu, velho Cinco Peraí Caraca, mano Você foi muito mal em piada, velho Eu em coisa de humor Eu fui mal, velho Mas, ó Tirei dez Em negócio aqui Status da matrícula Em observação Pode ser que você seja Tipo Reprovado Sim Caramba Pode ser que a faculdade Deixe se matricular pra mais um período É hora de se matricular Nas aulas de instituição Se ainda não se matriculou Ah, caramba, velho Continua mesmo O alojamento Ou será que a gente vai pra casa? Tem a casa aqui, hein, velho É uma boa, hein? O que você acha? Vamos pra uma casa Aquele nosso alojamento lá Tá tenso, velho Mano Fúria é bom Eu pensei que ia ser uma parada Muito mais divertida Ninguém conhece ninguém Sim Nossa, oitocentos, velho É, mas a gente vai poder vender as coisas da nossa casa lá também Tá, vamos lá, então Mais um período Se eu não melhorar as notas desse período Eu vou ser suspenso e perder a bolsa, velho Cara Ah, é verdade É porque você tem bolsa, né, mano Meu Deus Cara, que merda, velho Não fui bem E olha que eu me dediquei, velho Sim E é assim, Edu Que a gente vai acabar o episódio de hoje Sem saber qual vai ser o futuro, tá ligado? O Edu tá indo bem Tá no futebol Fazendo pouca matéria Mas eu Mano Cara Quis abraçar o mundo e Pode dar ruim Então fica pro próximo episódio A saga, a trama De Mui e Edu Na faculdade Ou não Valeu